A Prefeitura de Manaus enviou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores em que pede a aprovação de subsídios para financiar transporte para classe estudantil e também para isentos. A Câmara Municipal aprovou um projeto de lei que concede subsídios que vão ajudar a pagar a folha de pessoal das empresas do sistema de transporte público, amenizando o impacto causado pelas meias passagens usadas por estudantes. De novembro de 2018 a outubro de 2019, a média mensal de utilização de cartões por estudantes da rede municipal do sistema de transporte coletivo urbano foi de 210 mil passagens, um custo anual de 5,7 milhões. A previsão desse subsídio é de 6 milhões de reais, ou seja, 500 mil reais por mês ao longo de um ano. Em princípio, o objetivo do projeto era conceder subsídios custeados por recursos do Fundeb, mas alguns parlamentares entenderam que essa não seria a melhor saída. Eu entrei com a medida pedindo uma emenda supressiva ao projeto de lei e depois entramos em consenso que a própria comissão entraria com essa supressão. A decisão foi unânima em aprovar o projeto desde que o dinheiro saísse dos cofres da prefeitura. Para este vereador, a decisão refletiu a necessidade do sistema, mas não foi a ideal. Vem aquela história de quando você está aqui que você é obrigado a tomar decisões. Ou o transporte parava, ou a gente dava o dinheiro para poder o transporte não parar e começar a construir uma nova solução para o sistema de transporte coletivo. E a Secretaria de Produção Rural entregou hoje 22 toneladas de alimentos para 10 abrigos da capital. Todos os meses, a Secretaria de Produção Rural realiza esse tipo de doação a entidades filantrópicas do Estado. Nesta última entrega, 1.613 pessoas serão beneficiadas com alimento de qualidade. Ela tem ajudado muitas famílias que vivem em vulnerabilidade econômica e social. Isso se chama para nós na associação suplemento alimentar que a gente entrega para a família para suprir a necessidade dela. As doações de produtos como pimenta de cheiro, melancia, abacaxi e abóbora acontecem no âmbito do programa de compra direta dos produtos, que existe desde 2013. Para o produtor, é uma entrega certa para um programa que você vai receber, validado pelo governo do Estado, no nosso caso, o sistema CEPRÓ, e automaticamente beneficia um rol de produtores e entidades filantrópicas. O objetivo é incentivar a produção da agricultura familiar, garantido a compra e a destinação dos alimentos para atender as necessidades das pessoas em risco de vulnerabilidade social. Sem contar a solidariedade, né? E olha, foi aprovada hoje uma medida provisória que fixa novas regras para o saque do FGTS. Presta atenção, o valor do saque imediato foi alterado para R$ 998. Antes, o limite era de R$ 500. Quem já havia sacado os R$ 500 e tem o limite disponível, ainda pode sacar os R$ 498 que estão restantes lá na conta. O prazo limite para esse saque vai até o dia 31 de março do próximo ano. Segundo o governo federal, com a medida, cerca de R$ 3 bilhões serão injetados na economia. Dá para sacar esse dinheiro e aproveitar. E está sendo montada no Largo São Sebastião uma feira de artesanato e de gastronomia, que fará parte da programação de Natal aqui em Manaus. Mariana Rocha está agora no local e mostra para a gente como está a preparação para as festas. Mari, boa noite. Olá Alex, muito boa noite. Eu estou no palco do Teatro Amazonas para falar do que todo mundo ama, que é a magia do Natal. Tem o espetáculo A Caixa Mágica, hoje é o ensaio, mas do dia 17 a 22 tem o espetáculo aqui no teatro, esse magnífico teatro Amazonas. O maestro Marcelo de Jesus está aqui comigo, um espetáculo com crianças para falar da grande magia natalina, não é mesmo, maestro? Muito boa noite para você. Boa noite, boa noite a todos. Olha, é um espetáculo muito bonito, um espetáculo familiar feito com muito carinho. A gente vai contar, não vou dar spoiler, mas a gente vai contar a magia do Natal através de uma criança. E para isso a gente conta com duas orquestras revezando, dois coros, a gente tem três balés, todo mundo se revezando nesse palco, grandes solistas. Por favor, compareçam que vai ser um espetáculo familiar feito com muito amor. Ingressos à venda, a bilheteria do teatro? O melhor é tudo gratuito. Ai, que bacana, não tem como faltar, então é um espetáculo para toda a família, para a gente reviver essa magia do Natal. Eu venho, viu, Alex Costa? E você? Vai vir também aqui para o Teatro Amazonas? O maestro está convidando, né, maestro? Pode vir, por favor, vocês não vão se arrepender. Você vem aí, hein, Alex? Eu volto com você no estúdio. Com certeza, Mariana. Fica o convite feito e eu convido você também de casa a participar dessa iniciativa, que é para toda a família. E a edição de hoje fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A você de casa, uma ótima noite e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho